É gente, nem sei como que eu vou começar a gravar esse vídeo, tava muito tempo pensando como que eu ia gravar isso Tava deitada na minha cama, mas decidi gravar isso, nem sei como que eu vou começar a falar Porque é uma coisa muito pessoal minha, é uma coisa que realmente tá acontecendo comigo Porque é o meu sentimento Mas gente, tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês estavam me perguntando muito pra gravar Então tô aqui pra explicar tudo pra vocês, tudo que tá acontecendo Mas gente, são quase 4 horas da manhã e eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês Minha família não sabe que eu tô gravando isso, meu irmão não sabe que eu tô gravando isso Decidi de última hora, porque eu tava aqui deitada na minha cama e decidi gravar isso Não sei se eu vou postar, mas se tá aqui no meu canal, é porque postei, né? E gente, eu de verdade, eu não sei como que eu começo a falar sobre isso Porque é o meu sentimento, é uma coisa que eu sinto ainda Mas como vocês estão me perguntando muito E sim, a gente não está mais junto Eu e a Zanella, a gente terminou Por motivos que alguns eu não posso falar Porque é uma coisa muito pessoal da gente Então a gente não quer expor isso na internet Porque a gente tem uma vida fora da internet A gente tem uma vida pessoal Qualquer influência tem uma vida pessoal Qualquer influência tem a sua própria vida fora da internet Sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum com as outras Eu tenho sentimentos, eu choro, eu rio Então eu tenho sentimentos Então tá difícil gravar esse vídeo Porque é sentimento, gente É uma coisa que eu sinto, sabe? Mas é isso, gente A Zanella a gente terminou Não sei se volta Não sei de nada Só sei que agora, no momento, a gente terminou Então vou pensar em mim Vou pensar nas minhas coisas E, gente, não vou falar os motivos que a gente terminou Porque alguns de vocês já sabem Porque o Zanella tava estranho comigo Por motivos que não posso falar aqui Mas alguns de vocês viram o vídeo do João Caetano Já perceberam o que tava acontecendo Não tava só estranho comigo Tava estranho com a família dele Tava estranho com os amigos dele Mas, gente, ele começou a tratar todo mundo Tipo, estranho por motivos Que não é uma coisa muito legal de se falar, assim, sabe? Então vou deixar quieto Mas eu amo muito ele Gosto muito da pessoa que ele é Ele é um menino incrível É uma pessoa que me entendeu demais Ele é uma pessoa que me entende muito Mas é isso, gente Foi pra acontecer Tem muita gente que shippa a gente ainda Mas, enfim, gente Ele é uma pessoa muito especial pra mim Foi uma pessoa muito especial na minha vida Ele é uma pessoa muito especial na minha vida ainda Porque a gente convive junto Então, gente, não pensa Que agora que o Zanella a gente terminou A gente vai se afastar Vai fazer caminhos diferentes Sim, a gente vai fazer caminhos diferentes Porque ele vai seguir a vida dele Como eu vou seguir a minha vida Cada um tem coisas pra fazer Tipo, ele vai curtir a vida dele Eu também vou curtir a minha vida Mas eu vou ainda estar com ele Eu vou sempre conviver com ele Porque a gente tem a mesma amizade A gente sai pro mesmo lugar Então não pensa que a gente vai parar de se ver Porque a gente vai se ver A gente vai se encontrar Então, a gente tá naquela amizade Então não acabou de vez A gente tem uma relação ainda na amizade Então é isso, gente Vi me esclarecer um pouquinho Não vou falar o que aconteceu Mas é, gente A gente tava no caminho diferente E é, gente Como que eu quero a felicidade do Zanella Eu quero a felicidade pra família dele também Porque eu tenho um carinho enorme pela família dele A gente já teve vários momentos juntos Já viajei muito com a família dele A família dele é perfeita Tipo, é tudo pra mim, assim, sabe Tipo, me apeguei muito Como eu acho que Eu acho que o Zanella só pegou na minha família também Porque a gente tinha uma rotina, assim, sabe Mas acabou acontecendo Que era tudo de bom pra família da Zanella São perfeitos Então é isso Eu tenho carinho enorme Eu não quero perder contato com eles Jamais, jamais, jamais Mas é isso, gente Nem sei o que eu falo direito desse vídeo Porque você tá doida Eu tô muito perdida Tipo, eu tava deitada na minha cama Tipo, alguns minutos atrás E aqui eu tô gravando um vídeo Eu queria gravar muito tempo Só que eu tava com medo De gravar esse tipo de vídeo Porque, sei lá Dá medo o que as pessoas vão falar nos comentários Porque eu sei que as pessoas vão falar Que eu era muito nova pra namorar E agora eu tô assim E tudo isso que tá acontecendo na minha vida Pode ser tudo aprendizado Pra frente, assim Então, agora no momento Eu vou me amar mais Eu vou cuidar mais de mim Vou fazer minhas coisas Gravar mais Eu vou me arrumar mais Tipo, minha aparência Eu vou fazer alguma coisa no meu cabelo Porque eu queria fazer alguma coisa no meu cabelo Não faz muito tempo Tenho muita vontade de pintar meu cabelo de novo É... sei lá Vou voltar a fazer minhas coisas É... ir pra academia Sei lá Vou pensar em mim Quero fazer minhas coisas Estudar mais Mas é isso, gente É... Deus sabe de tudo que tá fazendo Por mim Tem alguma coisa pra frente No meu futuro Então Deus sabe de tudo que tá acontecendo na minha vida Tem um propósito pra mim no futuro Então eu quero pensar nisso Que tem alguma coisa pra frente Por vir Então é isso, gente Tem o lado bom E tem o lado ruim O lado ruim é que você Terminou E o lado bom Pode vir coisas novas E Deus arranjar alguma coisa pra você no futuro Mas é isso, gente Agora, no momento Eu vou pensar em mim E como que o Zanella E eu quero que o Zanella Faz a mesma coisa Pensa nele Se indique nele Faz as coisas dele Então é isso, gente É... Vim gravar esse vídeo pra vocês Porque isso tava na minha cabeça Muito, muito, muito Não sei Se eu vou postar esse vídeo Mas eu acho que eu vou sim Tava parando pra pensar Mas vou postar esse vídeo sim Então é isso, gente É... Foi até bom ter gravado esse vídeo pra vocês Porque vocês vão me mandando muita mensagem Então tô aqui pra me desabafar Falar um pouquinho dos meus pensamentos Não falei tudo dos meus pensamentos Porque tem coisas que eu não posso falar Tem coisas que eu tenho que guardar pra mim Porque são coisas pessoais minhas Então não posso sair soltando pela internet E falando dos meus sentimentos Porque é uma coisa minha É uma coisa pessoal minha É uma coisa que tipo Me deixa pra baixo Porque como eu falei no começo do vídeo Eu tenho sentimentos Eu sou uma pessoa comum Sou uma pessoa normal E igual vocês Qualquer pessoa É igual a todo mundo Só que assim São atitudes diferentes Pessoas diferentes Mas... Conselheira Esqueça Mas é isso, gente Se for pra ser Vai ser Então... Não sei o que pode acontecer amanhã Não sei o que pode acontecer depois de amanhã Então... Só tô indo, gente Só tô fazendo minhas coisas Indo, 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 indo Mas é isso, gente São 4 horas amanhã Eu acho que já vou dormir Senão amanhã eu não vou conseguir acordar cedo Pra fazer minhas coisas Então, mas gente Amanhã eu tenho que acordar 7 horas E já é 4 horas Ferrou, meus amigos Ferrou E aí, galera Eu queria agradecer Todos os meus amigos Famílias FCs Meus fãs É... Por tá me apoiando nisso Tá me ajudando em qualquer coisa Muito mais a minha família Lógico, né Porque eles sempre estão comigo Em qualquer situação Feliz Brava Qualquer sentimentos Eles sempre estão comigo Então eu amo muito eles Obrigada por me apoiar Em qualquer situação da minha vida E amo muito, muito Meus Friends Best E família Eu não sei falar inglês Então é essas coisas que eu sei É básico Mas é isso, gente Amo muito vocês Obrigada por estar comigo E... E por favor Entenda essa decisão De nós dois Porque foi uma decisão minha E do Zanela Então apoia isso da gente Tem consideração Então é isso, gente Foi até bom ter gravado esse vídeo Pra me esclarecer um pouquinho Mas é isso, gente Amo muito vocês Obrigada por tudo E... É nóis É nóis... É nóis... É nóis... Obrigado.